Assim que Roger saiu do quarto, Diana aproveitou a oportunidade e se aproximou do cofre com cautela. Seus dedos tremiam enquanto ela se preparava para digitar a senha. A tensão no ar era notória, mas Diana precisava ter coragem, sendo assim, digitou os números. Para sua surpresa, o cofre se abriu, revelando um colar lindo que aparentava ser muito valioso. O colar pertenceu à mãe de Roger. A jovem ficou encantada com a beleza da joia. No entanto, sua admiração foi interrompida segundos depois, quando Francis e Roger entraram no quarto, surpreendendo Diana em sua descoberta. Não se mova! Você achou mesmo que ia escapar? Questionou Francis, com uma expressão de desdém. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Diana era uma jovem que havia sofrido muito ao longo de sua vida. Ela perdeu os pais em uma idade muito precoce e foi obrigada a morar com seus tios, que infelizmente eram alcoólatras e frequentemente se envolviam em situações perigosas e erradas. Desde muito cedo, Diana foi exposta a um ambiente tóxico e perigoso. Aos 14 anos, sua vida tomou um rumo ainda mais sombrio quando seu tio começou a obrigá-la a fazer entregas de drogas ilícitas. Diana se sentia presa e ameaçada, sabendo que qualquer tentativa de se opor a essa situação colocaria sua vida em perigo, mesmo que fossem seus próprios tios. A pobre jovem foi obrigada a se envolver em um mundo perigoso e ilegal, mesmo sabendo que era moralmente errado. Quando completou 16 anos, Diana decidiu tomar uma atitude drástica para escapar daquele ambiente abusivo. Ela fugiu de casa, e a partir desse momento, passou a viver nas ruas. A vida nas ruas era difícil e cruel, mas não havia outra opção para Diana. Mesmo sendo incapaz de encontrar uma maneira de sobreviver e sustentar a si mesma. A jovem tentou como pôde construir sua vida da maneira certa, mas, infelizmente, as portas nunca se abriram para Diana. Ela tentou encontrar trabalho e buscar um caminho diferente do que vivia antes, mas como faria isto? Tentou ficar longe do mundo das drogas, mas a sociedade parecia estar contra ela. Infelizmente, suas tentativas de se reerguer foram constantemente frustradas. Portanto, Diana se viu presa em um ciclo vicioso, onde a única fonte de renda que conseguia era continuar vendendo drogas ilícitas. Embora se sentisse culpada e angustiada por participar desse comércio ilegal, a desesperança mantinha presa nessa realidade sombria. Certo dia, Francis, um homem milionário e bem-sucedido, estava de olho naquela jovem que aparentava ter vinte e poucos anos. A jovem vestia roupas velhas e estava com um capuz, como se quisesse se esconder de algo ou alguém. Foi então que Francis flagrou a jovem, chamada Diana, vendendo substâncias ilícitas para um outro elemento. Quando viu, imediatamente ele tirou o celular do bolso e começou a fotografar tudo. Mais fácil do que eu pensava, o homem pensou. Ele poderia simplesmente ir à polícia naquele momento. Francis estava procurando justamente por uma oportunidade parecida com essa, fazia alguns dias desde que ele visitava aquela região. Ele procurava alguém vulnerável para realizar o seu plano. Foi então que ele avistou Diana de longe, a perseguiu e encontrou o que viu. Um turbilhão de pensamentos manipuladores invadiu sua mente enquanto ele considerava suas opções. Poderia entregá-la para as autoridades e, por fim, em sua vida, Francis tinha uma arma poderosa em suas mãos. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, a voz inesperada da jovem encapuzada o confrontou quando ela percebeu sua presença. — Quem é você? Perguntou ela. Em sua voz havia medo. — Não sou a polícia, se é o que pensa, mas posso tornar sua vida muito mais difícil se não fizer o que eu disser, respondeu Francis, com sua voz manipuladora. Ele claramente pretendia chantageá-la. Uma sensação de apreensão surgiu no ar. Ela não tinha escolha a não ser ouvir o que Francis tinha a dizer. — O que quer de mim? — Indagou ela, com voz trêmula. — Vem comigo, você vai descobrir. Disse Francis e a jovem o seguiu. Francis a levou para uma loja de roupas caras e Diana ficou completamente confusa. Ele ordenou que ela provasse diferentes tipos de roupas. Enquanto ela estava no provador, eles conversavam. — 2.528. — Não esqueça esse número, disse Francis, lançando tal enigma aleatório para confundi-lo ainda mais. — Ok, o que exatamente estamos fazendo aqui? — Por que você não me diz nada? — Por que não me explica o que está acontecendo? Diana fez vários questionamentos ao homem, desesperada por respostas claras e precisas. No entanto, Francis se manteve misterioso e preferiu manter seus segredos guardados consigo. Você vai saber quando precisar saber, no momento certo. Neste momento, este número é a coisa mais importante na sua vida, 2.528. — Ok, respondeu Francis. Embora confusa e relutante, ela se viu obrigada a cooperar, afinal, Francis poderia colocá-la na cadeia a qualquer momento por causa das fotos que ele havia tirado. — Certo, não importa o que esteja procurando, não vou roubar nada, ok? — Não quero ir para a cadeia, insistiu ela, tentando deixar claro que não tinha mais intenções. No entanto, Francis não perdeu tempo e voltou a chantageá-la, expondo suas vulnerabilidades. — Você também pode ir para a cadeia por estar vendendo drogas. — Você não é ninguém fora das ruas, ninguém sentirá sua falta, provocou Francis, apontando uma realidade amarga que Diana preferia esquecer. Indignada com as palavras afiadas do homem bem vestido, ela decidiu contra-atacar. — Não é verdade, alguém sentiria a minha falta. — Quem? — Outro sem teto, retrucou ele, questionando seu valor como ser humano. Enquanto a conversa se desenrolava dentro do ambiente tenso, do lado de fora do provador, Francis esperava impaciente. Ele acabou expressando sua frustração. — Por que está demorando tanto aí dentro? — O cabeleireiro e o maquiador estão esperando há 20 minutos, reclamou Francis impaciente. Com medo de que algo acontecesse caso demorasse mais, ela suspirou e saiu do provador, muito bem vestida, diga-se de passagem. — Uau, que surpresa. — Agora está decente. — Bem, vamos lá, disse Francis, guiando Diana para determinada direção. — O que este homem quer comigo? Por que este cara cheio de dinheiro se preocuparia com uma pobre miserável como eu? Pensou Diana. Francis levou Diana para uma festa chique, deixando-a ainda mais confusa. Ela estava vestida com um elegante vestido, maquiagem impecável e cabelo perfeitamente arrumado, cercada por pessoas ricas e sofisticadas. Enquanto observavam o ambiente, Francis sussurrou para Diana. — Ainda não viu Dominique? Ele deve estar aqui em algum lugar. Diana ficou continuou confusa, e também começou a se sentir desconfortável e deslocada naquele ambiente luxuoso e sofisticado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela foi interrompida por um homem que se aproximou com um microfone na mão. Era Roger, o anfitrião da festa. — Com licença, quero agradecer por virem ao lançamento da minha nova fundação, inspirada em minha mãe, que recentemente perdeu a batalha contra o câncer, disse Roger emocionado. Muitos me perguntaram o que eu faria com o dinheiro que ela deixou, e decidi que o melhor uso para ele seria ajudar pessoas que estão lutando contra o câncer, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Quero que saibam que não estão sozinhas nesse momento difícil. Não sou bom com discursos, apenas quero agradecer a todos vocês. Isso significa muito para mim, e tenho certeza de que minha mãe olha para nós com um coração alegre. As palavras de Roger tocaram as pessoas presentes, incluindo Diana, que mesmo sem conhecê-lo, sentiu-se comovida pela generosidade do homem. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por Francis, que sussurrou em seu ouvido. — Você pode e vai roubar ele. Diana ficou chocada com a sugestão e balançou a cabeça em negação. — Ele é um cara muito legal, eu não posso fazer isso, disse ela. Francis olhou fixamente para ela, com uma expressão séria. — Já disse, você pode e vai. — Não haja como se você tivesse escolha, afirmou ele, decidido. Diana sentiu medo, sabia que Francis tinha informações comprometedoras sobre ela. A jovem se viu presa em uma situação difícil. Enquanto ela lutava internamente com a ideia de roubar Roger, ele se aproximou deles. — Que surpresa, irmão! — Não sabia que viria, disse Roger para Francis, com um sorriso caloroso. Os olhos de Diana se arregalaram quando ela ouviu Roger chamar Francis de irmão. Era um choque saber que eles compartilhavam laços de sangue e mesmo assim Francis estava disposto a traí-lo sem hesitação. — Eles são irmãos? — Mas que cara falso e baixo. — Chega a dar nojo. Francis retribuiu o sorriso e apertou a mão de Roger, com falsidade. — Não perderia por nada, sabe disso, respondeu Francis, tentando disfarçar a sua desdém para com toda aquela situação. Diana observava a interação entre os dois homens. Uma mulher desconhecida chegou ao local e, com um sorriso, se dirigiu a Roger e perguntou. — Posso roubar o Roger um pouquinho? — Quero te apresentar a alguém. Roger educadamente pediu licença e se afastou, curioso para saber quem ou que aquela mulher queria mostrar. Assim que Roger se retirou, Diana, visivelmente chateada, desabafou com o homem cruel. — Vai roubar seu próprio irmão? Francis lançou um olhar cheio de desdém para Diana e retrucou. — Não haja como se tivesse moral, senhorita traficante. — Você não sabe nada sobre minha vida. Minha mãe morreu e deixou tudo para ele, inclusive a casa. Ele está doando tudo sem me dar um centavo. Isso me aborrece muito. — Mas quando você roubar o cofre, ficarei muito bem para o resto da vida. Curiosa, Diana perguntou. — O que exatamente há no cofre? Francis respondeu com indiferença. — Isso não te interessa. Você verá na hora. Nesse momento, Roger retornou ao local e pediu desculpas por sua ausência, explicando o que precisava receber os convidados. Ele notou a presença de Diana e viu que ainda não a conhecia. Ele disse a ela. — Não nos conhecemos. Eu sou o Roger. Diana sorriu e respondeu. — Prazer em conhecê-lo, Roger. Eu e a minha cabeça dura. Esqueci de apresentá-los. — Essa é Diana, minha nova sócia. — Disse Francis. Roger a cumprimentou e disse. — É um prazer conhecê-la, Diana. Diana sorriu e disse. — Ouvi seu discurso e achei lindo. — Meus sentimentos. Roger a sentiu com a cabeça e sorriu. Francis sugeriu então. — Por que você não mostra a nossa casa para Diana? Roger hesitou, preocupado em receber as visitas, mas Francis o encorajou. — Não se preocupe, eu recebo. — Você quem deveria mostrar, afinal, essa é sua casa agora. Francis deu um sorriso falso quando terminou a frase, tentando esconder sua insatisfação. Roger concordou e disse a Diana. — Então, tudo bem. — Diana, quer me acompanhar? Diana aceitou o convite e agradeceu. — Claro, obrigada. Antes de seguir Roger, Diana escutou o sussurro de Francis. — Lembra do que eu te falei. — Traga o que está no cofre, eu apago as fotos e sumo da sua vida. — Não estrague tudo. Algum tempo depois, Roger guiava Diana pelos cômodos da casa, mostrando cada detalhe. Ao chegar ao último cômodo, ele disse. — Por último, mas não menos importante, o quarto da minha mãe. — Essa é ela. — Diana olhou para a foto e comentou. — Ela nasceu em 14 de novembro. Ela se parecia muito comigo. Roger sorriu e disse. — Talvez por isso nos damos tão bem, Diana. Enquanto observavam as pinturas no quarto, Diana elogiou. — Essas pinturas são muito bonitas. Roger respondeu. — Sim, ela adorava pintar. — Eu também costumava pintar. Tudo, desde pessoas até arte abstrata e natureza. Mas o que eu mais gostava era retrato. O último projeto no qual trabalhei foi o retrato da minha mãe. Então, ela ficou doente, também tem câncer. — Eu faço o melhor que posso para ajudar, mas ainda é pouco. Desabafou Diana. Roger demonstrou empatia. — Eu sinto muito. Foi assim comigo. Minha mãe teve câncer e depois. Não quero dizer que isso vai acontecer com sua mãe, me desculpe. Não tem problema, eu entendi. Disse Diana. Roger agradeceu o apoio da jovem. — Eu entendo. Faça o que puder fazer para ajudar. Ela com certeza demonstrará gratidão. Mas espero que isso te inspire a terminar o retrato dela. Diana refletiu por um momento e respondeu. — Sim, talvez eu termine. Enquanto conversavam, Diana finalmente avistou o cofre mencionado por Francis. Ela sentiu um frio na espinha quando viu. Diana precisava de uma oportunidade para conseguir chegar ao cofre. O número que Francis lhe deu, 2528, era justamente para isso, agora ela havia entendido. Ela deu a desculpa que queria ir ao banheiro, mas ao invés disso, queria chegar até ao cofre. — Isso é muito estranho, mas realmente preciso ir ao banheiro, disse Diana, tentando disfarçar sua verdadeira intenção. Roger, sem suspeitar de nada, se ofereceu para mostrar o caminho. — Sem problemas, eu posso te mostrar o caminho, respondeu ele gentilmente. — Na verdade, não posso esperar. — Tudo bem se eu... — me hesitou Diana, deixando a frase em suspenso. Percebendo a preocupação em sua voz, Roger compreendeu sua necessidade. — Ah, sim. — Você quer usar o banheiro da minha mãe. — Tudo bem, consentiu ele, indicando que ela poderia seguir em frente. — Obrigado, agradeceu Diana, aliviada por ter encontrado uma maneira de se aproximar do cofre. Antes de sair, Diana fez uma última pergunta, tentando se certificar de que Roger não ficaria no quarto. — Você não vai ficar esperando aqui dentro do quarto, vai? — questionou ela. Roger pareceu confuso, mas respondeu prontamente. — Tem problema? Diana sabia que Roger não poderia estar no quarto, do contrário, ela não poderia ter acesso ao cofre. Sendo assim, ela pensou rápido. — Se sentindo um pouco tímida e com medo de ser ouvida, Diana explicou. — Não quero que me ouça, porque sou tímida. — Pode me esperar lá fora? Compreendendo sua necessidade por privacidade, Roger concordou com um aceno de cabeça. — Claro, eu entendo, disse ele, oferecendo-lhe o espaço necessário para ir ao banheiro. Finalmente a jovem tinha acesso ao cofre. Assim que Roger saiu do quarto, Diana aproveitou a oportunidade e se aproximou do quarto. Cofre com cautela. Seus dedos tremiam enquanto ela se preparava para digitar a senha. A tensão no ar era notória, mas Diana precisava ter coragem. Sendo assim, digitou os números. Para sua surpresa, o cofre se abriu, revelando um colar lindo que aparentava ser muito valioso. O colar pertenceu à mãe de Roger. A jovem ficou encantada com a beleza da joia. No entanto, sua admiração foi interrompida segundos depois, quando Francis e Roger entraram no quarto, surpreendendo Diana em sua descoberta. — Não se mova! — Você achou mesmo que ia escapar? Questionou Francis, com uma expressão de desdém. Confusa e assustada, Diana tentou se defender. — Francis, do que você está falando? — Foi você quem mandou! Francis ignorou suas palavras e continuou a acusando. — Me poupe de suas desculpas! — Que vergonha! — Peço perdão, meu irmão. — Fui eu quem a trouxe para cá. — Descobri que essa pilantra é uma traficante. Em seguida, Francis mostrou para Roger a foto que havia tirado de Diana, provando sua acusação. O semblante de Roger expressava desapontamento e tristeza. — É mentira! — Ele que me obrigou a vir aqui, Diana tentou se defender, seus olhos já lacrimejando. — Eu sou traficante, mas eu nunca roubei. Roger, magoado, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. — Que tipo de pessoa é você? — Me rouba depois de eu falar com você sobre minha mãe? — Eu me abri para você como não tinha me aberto para ninguém ainda. — Não acredito mais em nada do que você fala. — Pinturas? — Câncer da sua mãe, desabafou ele, com raiva e decepção em sua voz. Se sentindo perdida, Diana lutava para conter as lágrimas enquanto tentava explicar. — Eu não estava mentindo. — Eu disse a verdade. A jovem estava abalada pela situação, sem saber como provar sua inocência diante das acusações que lhe eram feitas. — Peço que você me acompanhe, Diana. — Será melhor para todos nós, pediu ele, mantendo um tom calmo. Diana, cabisbaixa, aceitou a solicitação de Roger. Ela saiu do quarto em silêncio com o coração pesado, se sentindo profundamente lesada. Enquanto deixavam o quarto, Roger percebeu que Francis se manteve no quarto. Ele virou-se para o irmão e perguntou. — Francis, você também não vai nos acompanhar? — Francis disfarçou rapidamente, tentando esconder sua verdadeira intenção. — Ah, eu, na verdade, sinto falta do quarto de nossa falecida mãe. — Acho que vou ficar aqui por um tempo, respondeu ele. Roger aceitou a resposta sem questionar. — Tudo bem, então. — Nos vemos depois, disse ele, antes de seguir em frente. Assim que Roger saiu do quarto, Francis não perdeu tempo. Ele se aproximou do cofre, que já estava aberto, e comemorou internamente, tomando cuidado para não fazer muito barulho. Afinal, ali estava uma joia de valor incalculável, que valia milhões de reais. Francis pegou a preciosa joia, e em silêncio, celebrou sua vitória. Após sair do quarto, Diana tentou mais uma vez convencer Roger de sua inocência, explicando que não teve culpa na situação. No entanto, antes que ela pudesse completar suas palavras, Roger a interrompeu bruscamente, pedindo para ela fazer silêncio. Roger, com calma, trancou a porta do quarto da mãe, sem que Francis percebesse o som da chave girando na fechadura. Diana ficou confusa e perguntou o que estava acontecendo. Roger olhou para Diana e disse. — Não sou bobo, Diana. Suspeito da ganância de meu irmão há algum tempo. Ele explicou que toda a história parecia uma grande coincidência, e o fato de Francis querer permanecer no quarto da mãe apenas confirmava suas suspeitas. Roger acreditava que Diana e Francis estavam trabalhando juntos para roubar a joia, mas algo em sua intuição lhe dizia que a versão de Diana fazia sentido e ela estava sendo sincera quando eles estavam conversando. Essas palavras trouxeram alívio a Diana, que se sentiu aliviada. Ela planejava contar a Roger como tudo aconteceu, mas antes que pudesse fazer isso, Roger decidiu agir de forma cautelosa. — Vou chamar a polícia antes que meu irmão encontre um jeito de abrir a porta e fugir, disse ele. Quando Diana soube que Roger estava prestes a chamar a polícia, teve um grande sentimento de preocupação se espalhar por seu corpo. Como traficante de drogas ilícitas, mesmo que contra sua vontade, ela carregava o medo constante de lidar com as autoridades, temendo as possíveis consequências de suas atividades ilegais. Cheia de vergonha por ter que mais uma vez admitir o que fazia para sobreviver, Diana decidiu compartilhar seus temores com Roger. Precisava ser honesta sobre sua situação, mesmo que isso pudesse prejudicar ainda mais sua imagem diante dele. — Roger, eu preciso te contar algo. — Como você já sabe, eu tráfico drogas, não porque eu quero mais, a minha história é complicada. — Mesmo que eu nunca tenha sido pega, tenho muito medo dos policiais, confessou Diana, com um tom envergonhado. Roger, em vez de julgá-la, pensou rapidamente em uma solução. — Não se preocupe, Diana. — Eu entendo seus medos, disse Roger com gentileza. — Quando os policiais chegarem, peço que se esconda em um dos quartos. — Farei o possível para protegê-la. As palavras de Roger trouxeram alívio a Diana. No entanto, infelizmente, a chegada dos policiais traria uma surpresa desagradável para os convidados presentes na casa. A verdade sobre Francis, suas intenções e a descoberta do cofre se tornariam conhecidas, colocando todos em uma situação de tensão e surpresa. Roger estava se preparando para descer as escadas e por fim a festa antes da chegada da polícia quando foi interrompido pelo som da maçaneta da porta do quarto de sua mãe sendo mexida. Era Francis, que havia percebido que estava trancado dentro do quarto e começou a gritar em desespero. — O que está acontecendo? — Por que diabos essa porta está trancada? Perguntou Francis em tom exaltado, buscando respostas. Roger permaneceu em silêncio, sem revelar sua presença do lado de fora. Mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, Francis entenderia que ele havia descoberto tudo. Depois de algum tempo, Francis finalmente compreendeu que seu irmão sabia o que estava acontecendo e começou a xingá-lo furiosamente do interior do quarto, soltando palavras de raiva e amargura. No entanto, o som alto da música da festa estava abafando a confusão e impedindo que os convidados escutassem os gritos de Francis. Roger fez um sinal para que Diana permanecesse em silêncio, evitando chamar a atenção desnecessária. Enquanto Francis continuava a gritar do lado de dentro do quarto, a situação de repente tomou um rumo ameaçador quando ele direcionou suas palavras a Diana, ameaçando mostrar a foto em seu celular para a polícia. Diana regalou os olhos em choque, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O medo tomou conta dela enquanto Francis insistia em sua ameaça. Roger decidiu intervir. Ele pediu a Francis que não fizesse aquilo, tentando apelar para a razão. — Por favor, Francis, não vamos resolver as coisas desse jeito. — Podemos encontrar uma solução sem precisar estragar nossos laços de irmãos por causa de dinheiro, suplicou Roger, esperando que seu irmão pudesse entender. No entanto, Francis ignorou o apelo de Roger e continuou a insistir que mostraria a foto para a polícia. — Agora você vai me responder, não é? — Vai pagar pelo que fez, bradou ele, deixando o clima ainda mais tenso. Roger se sentiu sem saída diante da teimosia de Francis. — Seria necessário tomar uma ação mais direta para evitar que Diana se encrencasse. — Ele decidiu que precisava abrir a porta e pegar o celular de Francis à força. Diana, preocupada com as possíveis consequências, implorou a Roger para que não fizesse aquilo, o alertando sobre o perigo da situação. — Roger, por favor, não se arrisque. — É perigoso. Você não sabe o que seu irmão é capaz de fazer de cabeça cheia, disse ela, com tom de apreensão. Roger entendeu a preocupação de Diana. — No entanto, aquela era a única solução viável no momento, segundo ele. Roger, determinado a proteger Diana e evitar que ela fosse incriminada, respirou fundo e se preparou para abrir a porta do quarto. Ele contou até três em sua mente, e com um movimento rápido, girou a maçaneta e empurrou a porta. Assim que a porta se abriu, os irmãos se encontraram frente a frente. Quando Roger e Francis se encararam, uma tensão surgiu no ar, com ambos os irmãos cautelosos. Logo, eles começaram a se agarrar. Roger estendeu a mão, tentando pegar o celular que estava na mão de Francis, enquanto ele resistia, lutando para impedir que seu irmão o alcançasse. — Desista, Francis. — Não precisa ser assim, gritou Roger, desejando acabar com a confusão. Mas Francis estava cheio de raiva e não estava disposto a ceder facilmente. Ele continuou lutando, empurrando Roger e dando golpes para afastá-lo. A briga entre os dois irmãos se intensificou. Em meio à luta, Roger conseguiu finalmente tomar o celular de Francis, mas no mesmo instante recebeu um murro forte que o pegou de surpresa. Roger caiu no chão, atordoado pelo golpe, enquanto Francis aproveitou a oportunidade para escapar do quarto com a joia em mãos. Diana, desesperada para impedir Francis, tentou intervir, mas suas tentativas foram inúteis diante da força e velocidade do homem. Francis correu em direção à saída da casa. Roger, lutando para se recuperar do golpe, se levantou e correu atrás de seu irmão, determinado a alcançá-lo antes que ele escapasse. Os convidados presentes na festa ficaram perplexos com a bagunça e a briga entre os irmãos, sem entender nada do que estava acontecendo. Enquanto Francis estava prestes a sair para o exterior, a surpresa chegou para ele na forma de policiais que acabavam de chegar ao local. Sem ter ideia do que estava prestes a enfrentar, Francis foi rendido pelos policiais, que agiram rapidamente para contê-lo. Diana assistiu de longe Francis sendo capturado pela polícia, afinal, ela não queria chegar perto dos policiais. Roger, ainda ofegante após a perseguição, explicou aos policiais toda a situação que havia ocorrido, desde a descoberta do cofre até a briga com seu irmão Francis. Enquanto era detido pelos policiais, Francis tentou desesperadamente acusar Diana, apontando-a como traficante de drogas. No entanto, sua tentativa foi em vão. Roger havia apagado o vídeo comprometedor assim que teve a oportunidade, eliminando qualquer prova que pudesse incriminar Diana. Os policiais olharam de forma desconfiada para Diana, que sentiu um frio na barriga. No entanto, ao avaliar sua aparência, notaram que ela estava bem vestida e não correspondia ao estereótipo de uma traficante de drogas ilícitas. Presumindo que Francis estava agindo de maneira imprudente, os policiais descartaram suas acusações e focaram em levá-lo sob custódia. Com o tumulto controlado e Francis levado pelos policiais, algum tempo se passou. Roger reuniu os convidados que ainda estavam presentes na casa e explicou brevemente o que havia acontecido, pedindo desculpas pela confusão que se instaurou durante a festa. Um clima de constrangimento pairava no ar enquanto os convidados se despediam e saíam da casa, deixando apenas Roger e Diana sozinhos. Diana e Roger estavam sentados lado a lado, em um momento de tranquilidade após toda a confusão. Diana começou a compartilhar a história com Roger. Ela explicou como Francis havia tirado uma foto dela vendendo drogas ilícitas, se aproveitando de sua situação vulnerável. Desde então, ele a vinha chantageando e forçou ela a roubar a joia. As lágrimas escorriam pelo rosto de Diana enquanto ela expressava a tristeza e o medo que havia vivenciado nas mãos de Francis. Ela também pediu perdão a Roger pelo que havia feito. Roger lamentou profundamente e sacudiu a cabeça, revelando que já conhecia o lado sombrio de seu irmão. Ele compartilhou algumas histórias sobre a índole duvidosa de Francis, mostrando que não era a primeira vez que ele se envolvia em atividades ilícitas e manipuladoras. Curioso, Roger perguntou a Diana sobre sua própria vida e os motivos que a levaram a vender drogas. Diana suspirou e revelou que ela era uma moradora de rua. Aquele ambiente luxuoso em que se encontravam era completamente novo para ela. Diana compartilhou parte de sua história, contando sobre os desafios e dificuldades que enfrentou para sobreviver nas ruas. Roger ficou completamente comovido ao ouvir a história de Diana. Depois de alguns minutos, Diana se levantou e disse que iria embora, alegando não querer mais incomodar. No entanto, Roger sentiu um grande sentimento de angústia ao pensar em ficar longe dela. Era raro encontrar alguém tão especial como Diana em sua vida, há tempos não achava. Espere, Diana, chamou Roger. Eu não posso deixar você ir assim. Não posso permitir que continue sofrendo e se envolvendo com o tráfico de drogas. Quero te ajudar. Diana olhou para ele. Ela havia acabado de conhecê-lo, mas algo nele fazia confiar em suas palavras. Eu tenho alguns apartamentos vazios, continuou Roger, tentando encontrar as palavras certas. Você pode ficar em um deles. Não tem opção de recusar. Quero te dar uma chance de recomeçar e viver uma vida melhor. Diana ficou sem palavras por um momento, processando a oferta surpreendente de Roger. Ela não esperava essa gentileza vindo de alguém que mal conhecia. Roger, eu, eu não sei o que dizer, respondeu Diana com um leve tremor em sua voz. Você está disposto a fazer tudo isso por mim? Mesmo sabendo tão pouco sobre quem eu sou? Roger sorriu gentilmente e se aproximou dela. Eu sei o suficiente sobre você. Sei que você é uma boa pessoa lutando contra as circunstâncias difíceis. Quero te ajudar a superar tudo isso. Você merece uma chance de ser feliz. Com o passar do tempo, Roger e Diana foram se aproximando cada vez mais. Ele ajudou a encontrar trabalho e a se reerguir. Conforme passavam mais tempo juntos, Roger começou a perceber que seus sentimentos por Diana estavam se transformando em algo mais profundo. Certo dia, enquanto estavam sentados no sofá, Roger pensava consigo mesmo. Um dia, quando for a hora certa, farei o pedido de namoro. Teremos uma vida feliz juntos. Você acha que Diana mereceu a compaixão e a ajuda de Roger? Você acha que Diana também merecia ir para a prisão por conta do tráfico de drogas? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!